fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal é galera hoje vou ensinar vocês a configurar a conta gmail no outlook aquela conta gmail que tem duas etapas tá tô vendo muita gente com dificuldade e atendendo a pedido de um inscrito aí vou fazer esse vídeo pra vocês espero que ajude vocês aí é bem simples é desde o momento que você saiba como fazer né então tô vendo tem muita gente com dificuldade porque quando você coloca sua senha ele não entra sua senha simples você tem que fazer um procedimento então nesse vídeo vou mostrar para vocês aqui tá bom então bora para o vídeo mesmo você vai abrir o seu outlook tá você vai vir em contas ó arquivo contas tá e aí eu já tenho uma aqui eu vou cadastrar a do gmail então nós vamos em e-mail novo tá aí você vai colocar o seu e-mail né aí seria bem simples né você colocar seu e-mail ó próximo aí você vai jogar essa e aí você vai colocar essa outra forma aqui ó alterando as configurações da corna também não vai funcionar então vou fazer um outro método aqui ó com o outro método aqui ó com o outro método aqui ó o opções avançado configurar manualmente e aí você vai vir aqui pop vai colocar sua senha tá vendo ele não vai deixar ele não vai ele vai sempre dar erro na sua senha por quê porque você configurou seu o seu gmail para sair com duas etapas então essa senha aqui ele não vai para digitar e que você vai ter que fazer a gente vai fechar que o tio deixa até aberto aqui vou só minimizar ele você vai entrar na sua conta do gmail e vai logar sua conta de meio tá quando você tiver logado aqui você vai vir no seu símbolo aqui na sua imagem vai gerenciar a sua conta tá bom aí quando você entrar aqui você vai logar o seu gmail se ele já tiver automático né não você vai na sua imagem gerenciar a conta vem em segurança tá aí vem aqui ó senhas da pp tá vendo você vai clicar aqui vai jogar sua senha de novo aí vai confirmar seu celular vai ver se vai ser mesmo beleza logamos aqui ó eu já tenho duas senhas tá vendo aqui não vai ter senha então você vai vir como como você vai fazer aqui tá você vai eu vou até remover essas duas tá pra mostrar pra vocês direitinho vai aparecer isso aqui pra você você vai vir aqui senha da pp ó e-mail selecionar dispositivo selecionar dispositivo computador cadastrando ele no seu computador né no seu outlook vai gerar uma senha tá então você vai copiar essa senha que vai aparecer aqui ó sua senha de app para computador 1 você vai copiar tá bom vai dar um concluído aí nós vamos fechar vamos voltar no outlook nós vamos em contas de novo tá adicionar né aí você bota opções avançadas aqui porque eu tenho um banco de dados que já fica todos os meus e-mails armazenados se você tiver criando um novo você não precisa fazer isso deixa ir embora mas eu tenho um banco de dados que conta todos os meus e-mails lá então eu quero manter eles aqui ó tá vendo eu quero manter minha lista aqui então eu venho avançar desconectar e-mail e coloco essa senha que eu copiei entendeu só que eu vou botar ela errada porque eu vou mapear a minha base que eu quero certo então eu vou botar uma senha errada aqui pra ele dar erro e deixar eu alterar minha base tá vendo vou cancelar aqui alterar minha conta tá vendo ó usar um arquivo existente eu tenho uma base já entendeu que eu uso você não vai gerar uma outra tela aqui vai ficar outra caixa de entrada vai ficar tudo bagunçado então meus e-mails todo meu pedido de e-mail tá aqui então eu venho aqui marco a minha base tá eu já sei onde ela tá caso aqui você sabendo onde tá a sua você vai fazer o mesmo esquema meu tá aqui do dobro box e-mails antiluco tá vendo ó 430g tá aqui ó desde é não tá com a data aqui mas enfim é essa base que eu uso pra manter meus arquivos aqui na mesma caixa de entrada senão vai ficar várias caixas de entrada então eu vou dar um avançar agora eu colo aquela senha que a gente pegou lá na nossa conta de e-mail beleza tudo configurado a sua conta tá aqui aí você define qual a sua padrão a minha é essa e tudo resolvido você começa a baixar seus e-mails normalmente tá vendo aí é simples mas desde que você saiba como que funciona então é tirando essa dúvida do inscrito espero ajudar vocês aí tá muita gente deve estar com essa dificuldade ou não tem essa informação tá bom galera então o videozinho foi só pra ajudar vocês aí não esquece de dar o like compartilhar valeu ajudar o canal aí toda semana tem vídeo pra vocês aí e lembrando qualquer dúvida tá eu atendo a pedidos pode colocar aqui nos comentários eu faço vídeo pra vocês tá bom galera então até o próximo vídeo fui